É você procurar se inspirar em áreas de conhecimento diferentes. Isso é excelente. O que você acha sobre isso? Porque aí você olha na arquitetura, nas artes plásticas, é uma coisa assim que vai abrindo o seu olhar. Você não fica fixo numa só coisa e daí você começa a ter outras inspirações. Você começa a olhar as linhas da arquitetura. E você olha por um filtro que é só seu, né? Porque os gostos que você tem, os autores que você lê, as fotos que você vê, todas essas influências que você vai pegando, você pode usar isso na sua arte para fazer algo mais único.